Ai meu coração Relaxa mano, é tranquilo Tô de orinho Não, piorou agora, valeu Alguém já morreu ai já? O Joshua não conta, esquece ele Ainda não Alguém já morreu? Lógico que não menino, tá louco Aqui o pai sabe da cursa, tá ligado? Acho que foi todo mundo né? Do hospital né? Pode ser Acho que foi maioria O que você vai, pode se empolga Você não ensina né? Oi? Pode ser se empolga Você não ensina né? Ué mano Pediram, chamaram eu de volta Pra mim poder ensinar um pouco, tô ensinando Eu falei, hoje eu Hoje eu vou ser dia, eu só vou dar curso velho Não vou fazer mais nada Cadê você Lilo? Cadê você? Era pra tá aqui O Lilo já fez já Então vai trabalhar Pode reclamar O Lilo já fez comigo Olha só como você fala com seu superior menina Você não é mais meu superior não Ah coitada, vai cansando Ela vai te fazer você vir lá do presídio Já fé de novo Ju Vou jogar ele lá pro presídio Vai trabalhar lá dentro Vai trabalhar lá dentro do trancado Pri, você tá descendo Pri Não vi Isso Isso, vira pra onde você quer ir Isso, agora você mentalita vai Boa Gente eu tô infartando Não, calma, relaxa Tem muita paciência pra fazer isso Porque Houve um acidente na Samara lá E eu não tive paciência Não pode se acidentar não Não pode se acidentar não Calma aqui ó Aqui a gente tem que ter calma velho Tipo, por mais que seja Uma, duas pessoas só Por isso que eu quero sempre no águia Pelo menos dois ou três, tá ligado? Pra acontecer qualquer coisa com alguma pessoa Ter outro pra ajudar, entendeu? Oh shit Relaxa Pode voltar se quiser já Não precisa subir demais não Pode voltar É, pode voltar já Tá lá no áudio já Pode voltar Pri Tá bom Ai meu Deus do céu Dá um paciência pra lá Só vira Pri, coloca na primeira pessoa E só gira seu corpo Mira pra aquela Pra onde você veio Da onde você veio E vai embora, entendeu? Uhum Já era Ai, vai indo, vai indo Tá acabando com as ruínas, helicóptero Ai Jesus Cristo É mentira As ruínas não acabam Ai, é verdade A minha mão tá suando de nervoso Relaxa Vai mais um pouquinho Só pra garantir pra você não cair Não se preocupa não Se cair do chão não passa É, isso é verdade Nossa Vai parar lá no pé da montanha Vai parar lá no pé da montanha Vai parar lá no pé da montanha Isso é verdade Ai meu Deus do céu não vai passar Pronto, vai Tá bom, pode voltar Ju, agora você tem Tá Agora Você tem que acalmar você Tem que acalmar ela pra ela subir no seu hip hop Se não vocês vão fazer merda Não Ela vai Ela vai ver e ela vai entrar Não vai ter visão lá Ela pode entrar Não Você tem que avisar pra ela subir Ela não vai ter visão É a primeira vez que ela vai fazer Não vai ter visão Não vai ter visão Eu vou bem devagar assim Quase afoguei Quase afoguei aqui Cuidado com a Elis Cuidado com a Elis Cuidado com a Elis Ju sobe mais um pouco Eu acho que a Pri tem que se aproximar um pouquinho mais do Elis ali Não, ela ali tá bom Porque a Ju vai descer mais pra frente pro lado dela, entendeu? Vem 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 O Redux do 1.10 E tô usando recheio Caramba Ai, não confia não? Não, deu bom Deu bom Eu só quase Eu quase enfartei Só na hora que eu ia enfrentar o helicóptero e eu deitava longe Ixi, acabou o gasolina Minha inteira